A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, participou da solenidade de abertura do 2º Congresso Integrado das Justiças Estadual e Trabalhista de Mato Grosso. O evento reúne juristas e autoridades para debater sobre direitos humanos e a cooperação judiciária, assunto que promove integração entre os poderes e atualização do conhecimento dos operadores do direito para a realização do trabalho jurisdicional. Essa troca de experiência, a união de forças e de esforços, fortalece a justiça como um todo e facilita também o fortalecimento dos magistrados no seu dia a dia, no exercício do seu mistério. O Congresso teve como primeira palestra a responsabilização de empresas líderes por trabalho escravo em suas cadeias produtivas, ministrada pelo procurador do Ministério Público do Trabalho do Maranhão. Participaram como debatedores o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, de Mato Grosso, Danilo Vasconcelos, e a juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Enriqueta Fernandes. Como o doutor Luciano colocou aqui, quando vai se fazer uma fiscalização em razão de denúncias decorrentes do trabalho escravo, da exploração do trabalho forçado, degradante, a gente acaba descobrindo outras demandas, como a questão infantil, como a questão ambiental, que aí entra essa competência nossa da justiça estadual e o papel do Poder Judiciário de estar aí buscando dar vazão a injustiças e a violações graves aos direitos humanos. Durante dois dias de evento, serão ministradas seis palestras. Juízes de várias comarcas do Estado e desembargadores participam do Congresso. Levando assuntos de muito relevo para que a gente possa entender melhor a questão da segurança cibernética, que é o painel que eu vou participar junto com o doutor Rui Guilherme, além de outros assuntos de cooperação internacional, que nós, aprendendo mais a respeito disso, podemos inclusive utilizá-los em nossas decisões judiciais. A realização do 2º Congresso Integrado das Justiças é resultado de uma parceria entre a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a Ismages, e a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª região, com a intenção de promover conhecimento sobre assuntos relevantes para a esfera da justiça estadual e trabalhista. São assuntos em conjunto, são assuntos que envolvem inteligência artificial, direitos humanos, segurança cibernética, de maneira pela qual tanto os juízes de direito quanto os juízes trabalhistas estarão mais bem preparados para desempenhar as suas missões no dia a dia. O foco principal é o que a gente chama de fazer uma cooperação judiciária. Então a gente está unindo esforços, economizando o orçamento com isso e compartilhando conhecimento. Apoio Jatos Eu vou fazer uma velocidade com isso, O que é isso?